MASHALLAH! موسيقى 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 two-fail MASHALLAH I'm on track I'll be walking I'll be walking прекрас What is it?! We'll look at it Vai virar ou não vai virar? Inscreva-se! Sim! Vamos lá! 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 Vamos lá, vamos lá! Maravilhoso! Vamos lá! Vai ao lado! Provavelmente ele quiserlar física do mundo. не demanmo, con men�� sobre ela. Obrigado, Sáad. Para comemorar Abús Sáad, abús Sáad e voltou para que eu tenha dado uma viação. Olá, 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 olá. Olá, 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 olá. Olá, 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 olá. Isso é umasma só. Então vale o que eu acho a vós, suba o meu amigo. VósMe um amigo, que ele é um amigo, que não vai se envolver. Se inscreva no canal. Meu Deus? Meu Deus! Como você sabe? Como você sabe? Vem aí, se livre! Por mesmo tempo você pode acessá-lo Que não? Você deve acessar-la De certo O que você quer? Ele falou que ele não tem mais honra. Ele vai com ele. O Superbano, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Nós vamos agradecer por você. Quero agradecer para você. O que você quer? O que você quer? O que você quer? O que é isso? Esse é o X-Tera, o F-J. Esse é o F-J. Esse é o F-J. Esse é o F-J. Não é feita o F-J. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. lame, olha aí, olha aí. O F-J, o F-J. A F-J... O F-J O F-J O Z, o V-J O Tioto, o Tioto, essa é a했다 e ir embora. Ele disse, vamos lá. O T-Tera. Que Deus te agradece. Eu acho que é muito bom. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Veja, Tlal. Ele vai fazer uma espécie de novo. Deus me abale. O que nós morrer temos? Máishā allah, elei, o que eu sinto é. No, eu posso morrer, não sei. Eu me abale. Oh, isso é maior. Deus me abale. Olha que viva aqui. Seja com pra você. É legal, é legal, é legal, é legal, é legal Vamos lá, vamos lá, vamos lá Máshala, vamos lá Máshala Codem oelvazero, e ir Ia o elvazero, Máshala Cristóber e oelvazero Tchau, tchau. O que é isso? Muito obrigado. Masia Allah! Masia Allah! Masia Allah! Masia Allah! Masia Allah! Não, não é. Eu queria estar aqui, mas não é. Mas não é. Masia Allah! Você está chegando agora! Você está chegando agora! Você está chegando agora! Não, não, não! Não, não! Aí vai! hisp Masia Allah! A CIDADE NO BRASIL Ficou aqui, muito bom. Eu vou pegar você. Obrigado. 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 o 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